Se Eu Te Deixo Pra tocar, beijar seu rosto Antes de dormir Se eu te deixo, nada vai restar De um grande amor igual ao meu Feito louca, você vai buscar Minhas mãos até o amanhecer Até o amanhecer Em teus sonhos vai sentir meu cheiro Coração batendo forte no teu seio Desesperada você vai gritar Te amo inteiro Te amo Em teus sonhos vai sentir meu cheiro Coração batendo forte no teu seio Desesperada você vai gritar Te amo inteiro Se Eu Te Deixo Nada vai restar De um grande amor igual ao meu Feito louca, você vai buscar Minhas mãos até o amanhecer Até o amanhecer Até o amanhecer Em teus sonhos vai sentir meu cheiro Coração batendo forte no teu seio 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 Desesperada você vai gritar Te amo, 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 te Legenda Adriana Zanotto